Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar Eu tenho só uma rola, moça Eu só sei gozar Estamos aqui com Márcia M Isso aí, com Márcia M Márcia M, nossa convidada hoje Ela... Fala, moça, o que ela já foi? Ela já foi muito... Ah, fala, o que eu fui? Ela começou como uma pessoa... Ela foi, apresenta primeiro Está começando mais um A Magia do Boteco Estamos com a Márcia M, a Márcia M já foi Uma pessoa, assim, já foi casada, Márcia? Algumas vezes Algumas vezes, e ela virou rapariga Rapariga Prostituta, prostituta Prostituta E hoje é dona de uma casa de sucesso De facilidades e afins aqui em Curitiba Isso aí Então, na realidade, hoje mudou garota de programa Para jobs, sem graça, né? Job O legal mesmo é ser puta É tão fácil, tão... Sem delineadeza Agora, puta A pessoa fala, vou fazer um job Você vai dar o cu Eu tenho certeza que você vai dar o cu Vai, isso E por que mudou de garota de programa para GP, Márcia? Então, é para eles querem sempre reduzir o nome, né? Garota de programa GP é a mesma coisa Agora, diz que é jobs Porque não pode falar garota de programa Porque as profissionais não estão gostando do nome É jobs Eu acho bem sem graça Perder jobs significa trabalho Exato E é o que menos a gente faz é trabalhar, né? A gente fica fazendo delicadeza Mas eu me fudia muito de trabalhar, cara Eu já me fudi muito para trabalhar Você fez jobs, então? Não Garota de programa? Não, eu era marcenaria E Uber e tudo E chupava um pique Quando tinha folga Vamos dizer uma coisa Márcia Você trabalhou, assim, fazendo programa? Programa, aham Como é que começou? Só que eu nunca gostei de ser aquela PR Que é a puta de rua Eu sempre gostei de ficar nas casas Porque eu gostei de andar de salto Toda, né? Produzir É, produzir Fazer a fina, né? Então, na rua, eu nunca trabalhei Para onde as putas vão quando chovem? Então, aí fica complicado Porque eu não fui a PR, né? Mas onde vai, será, as putas quando chovem? Em geral, elas não ligam muito para chuva Para frio e tal Com guarda-chuva, eu nunca lembro Eu já vi Já vi também Guarda-chuva? Eu já vi aqui, Curitiba faz zero grau Elas ficam zero grau só de calcinha, meu irmão Não, as putas mesmo Elas não ficam de calcinha Porque elas sentem frio As travestis, em geral Que ficam com... Então eu peguei um povo errado Certeza, você levou errado Eu chupei um clitóris muito grande Se for até 15 centímetros Não é clitóris É? É até 15 centímetros É clitóris Acima de 15 centímetros Você mediu antes de 15 centímetros 15 centímetros Se for em Curitiba Com a média do pau do curitibano É no máximo de 15 centímetros Então você tá tranquilo Tá do máximo Isso, assurvia mais aí Isso, faz uma barulha Me ajuda muito Você me ajuda pra caralho É o cara do pau pequeno Tá assurvindo É Presta atenção nele Vai, careca Voltando, Márcio Voltando pro assunto Voltando pro assunto Aí como é que você começou aí? Você tava lá fazendo... Como você... Pra pessoa que quer ser puta Hoje em casa Você tá em casa tranquila Vendendo Avon Vendendo Jiquiti Bolo no pote Vendendo bolo de pote Sumiu o bolo de pote Depois que inventaram o site Sério? O Linfan Sumiu o bolo de pote Privacy Eu tenho privacy Você tem privacy? Você tem privacy A pessoa que quer virar puta hoje Como é que ela faz? Você tá em casa tranquila Você só fala Quer virar puta? Márcia, manda os toques Hoje é muito mais fácil virar puta Do que na minha época Não é só ter buceta? Não, hoje é muito mais fácil Há 30 anos atrás Não tinha telefone Só tinha telefone fixo São muitas poucas pessoas Que tinham telefone fixo A gente tinha que ir pra zona mesmo É zona Então... Ei, aquele disque sexo Você já fez ou não? Cara, não fazia É muito chato, né? É meu sonho ligar Sério Você ligar Não atendia de urelha não É só fixo E a conta vinha muito Era mais fácil sair Pegar a puta Do que pagar a conta telefone Na época E aí como você começou a ser puta? Então, daí eu fui pra São Paulo Que eu sou do interior Do interior do Paraná Eu resolvi ir pra São Paulo Fala a cidade É isso Barbosa Ferraz Eu até quase sou lixada lá Então, eu era de Barbosa Ferraz E resolvi ir pra São Paulo Imagina que eu De Barbosa Ferraz Que é uma cidade De 3 mil habitantes Cai dentro do centro de São Paulo Aí você foi direto pra virar puta Ou você foi trabalhar no McDonald's? Não, não Fui empregada doméstica Doméstica Aham Safa Aí uns dois meses depois A minha amiga resolveu me levar Eu não sabia andar de salto Eu nunca tinha feito Nunca tinha ido a manicure Cabelo Na época, quando pagava doméstica? Olha, o que eu fazia Em dois dias trabalhando na zona Era o mês inteiro da doméstica Caramba Vale muito mais dar a buceta Do que limpar a casa Exatamente E lavam banho Com certeza Com um mês Indo pra Fazer no programa Eu ainda continuava trabalhando doméstica Eu desisti da carreira de doméstica Claro, né E nunca mais Voltei ser doméstica Graças a Deus Eu ia fazer programa Fedendo aqui Boa Imagina Eu já peguei Umas putas que trabalham Na cozinha Vem fedendo Sério Sério Pastelzão Pastelzão Pastel E aí, você virou rapariga De São Paulo Eu virei rapariga Só que eu tive muita sorte De cair na melhor casa Que tinha em São Paulo Qual que era? Pode falar o nome? Café Fotô Até hoje você chega em São Paulo Você vê uma foto Vem tomar café conosco É uma zona Que chama Café Fotô Acho que existe até hoje ainda Era super mega famoso Não é, mas Você pede um cafezinho E as casas Diferente das casas Aqui, as casas Tem quartos Para as meninas Fazerem atendimento Em São Paulo A única casa Que tinha quartos Era o Bahamas Que o cara foi preso Várias vezes Porque tinha quarto Então as meninas Para ser puta em São Paulo Elas tem que ser muito boas Porque ela tem que conquistar O cara mesmo Tem que ter lábio Na casa que eu trabalhava Trabalhava 150 meninas Que ano que era isso? Digamos que eu fui em 2000 É, não Em 94 Eu fui para São Paulo 94 É, em 94 Era em mês? Eu ganhava em dólar Ah, em dólar? Ah, em dólar Lá na zona Pagava em dólar Rapaz Casa E tu lá no Quebando pedra no Ceará Aham Então daí que acontece E nessa casa Tanto que Tem muito cantor Que ainda fala muito Dessa casa Porque só frequentava Artista E a gente não podia Ficar pedindo autógrafo Nada A gente tinha que manter A classe Tanto que Tanto que Tinha que chupar Calado Tinha que chupar Calado Tinha que chupar Tinha que chupar Tinha que chupar Calado Tinha que chupar Eu saí com vários E vários artistas Na época Muitos artistas Silvio Santos O Paulo Delenense Não Não é o Silvio Santos Mas tinha outros Não sei se eu Deu falar o nome Mas alguns Alguns outros Vários Eu saí E até repetir Eu fazendo Ninguém fala É o meu É A gente Mantém um sigilo Então E o que acontece Então você tinha que ir pra casa Conquistar o cliente Né Lá Ser bonita Gostosa E aí decidi Eu ia pra hotel Pra motel Pra sua casa Pra casa do cara Então lá não tem Aí você resolveu aposentar Como foi? Não Eu fiquei oito anos Ainda nessa Só que eu era uma puta Bem Assim Eu sempre fui bem Mucirana E um ano e meio Em São Paulo Eu comprei um apartamento Porque eu nunca fui O de usar droga Eu nunca fui De gastar na noitada Eu sempre fui Aquela puta Que eu queria crescer Na vida Você é a puta legal Ou a puta chateada Depois que recebe Não Eu sempre sou simpática Porque eu quero Receber o cliente De volta Fidelizar o cliente Eu cheguei a ficar Quatro anos Atendendo o mesmo cliente Uma vez por semana Só a puta simpática Né meu filho Você tá sendo paga pra isso Eu gosto daquela puta Que bate na cara Na tua Que bate na cara dela Ele fez muito um act Muito bacana Não sim Sabe aquela Aquela que tira A chapeleta pra fora Que brinca Que conversa Que conversa Eu nunca fui tão grande Mentirosa A puta mentirosa Eu gosto Eu gosto É da ilusão Tem que iludir Tem que iludir Falar o cara de lindo Que tá apaixonado Você se apaixonou alguma vez Quando você trabalhava de programa Sim Se apaixonou Como é que apaixonou a rapariga Elas não beijam na boca Porque é o beijo que apaixona É porque tua cara É pra não se apegar É pra não se apegar É isso Que lasca Pra não se apegar É o beijo que se apega É o beijo que se apega Eu achei que era chupando a pica Não Porque na realidade Assim Nós vimos tantas e tantas tantas picas Que a gente Pra gente é um objeto de trabalho Só um objeto de trabalho É igual o microfone É Tanto faz Chupa de boa Chupa de boa E teve uma época Que eu trabalhei Só numa zona Onde eu conheci o Barquito Que só frequentava oriental Então lá Era mais legal ainda De trabalhar Por que que não Não estragava o instrumento Tava tudo de boa Duas palavras que você falava O cara já se emocionava E muitas vezes O cara não falava português Então você ia só nos toques E você E japonês Você não pode falar tintim Porque tintim Significa o pênis O pinto japonês Chama tintim Você nunca pode ficar Brindando muito com o japonês É pegar e ir lá É por isso que é pequeno Não é um tintim grande Você chegou a conhecer A Bruna Sufistinha? Como? Você chegou a conhecer A Bruna Sufistinha Trabalhar com ela Sim, sim Eu atendia no mesmo prédio Que ela ficou No prédio de São Paulo Desculpa aí Quem é fã da Bruna Sufistinha Eu gostei Ela é muito mais bonita Que ela Vai te fuder A Bruna Sufistinha Botar a Débora Seca E ela é arrogante Arrogância Botar a Débora Seca Pra fazer a Bruna Sufistinha A Bruna Sufistinha Na vida Parece uma mosca de cabelo Mortinha Será? É igualzinho Já comi ela E você? Eu ganhei o ingresso Uma vez pra assistir O primeiro filme Que eu fui assistir no cinema Aí nós chegou lá Os moleques ganhou Aí nós chegou pra assistir Aí era assim Eu lembro até o Jacena Era um telão roxo E um vermelho Aí você podia escolher Eu cansei de tocar O filme do Justin Bieber Era o filme do Justin Bieber Ou da Bruna Sufistinha E daí você escolheu a Sufistinha? Claro Eu passei a Bruna Sufistinha O documentário do Justin Bieber Ou a Bruna Sufistinha Bruna Sufistinha Aí nós fomos na Bruna Sufistinha Mas a Bruna Sufistinha A Débora Seca fazendo Não Mas você é bonita A Bruna Sufistinha Eu vi ela na fazenda Vai te fuder Uma cara de laje Cara de laje Existe isso, meu Deus Não, cara de laje Pô, pegar uma puta Tipo, né É o que eu falo pra senhora Você vai trair sua mulher Vai pegar uma rapariga Você pegar uma rapariga Melhor que sua mulher Mas em geral Não pegue rapariga de 150 Os homens em geral Eles escolhem a mulher feia Porque a mulher feia E são dedicada Não Assim, a mulher Ela vai rebolar gostosa Ela vai gemir gostosa Ela vai dizer que ama Não E tal Sim Mas eu comi uma rapariga Eu nem podia falar isso Em canoinhas Puta, rapariga chateada Do caralho Chateada Puta que pariu Como que é uma rapariga chateada Chateada Ela tá revoltada com a vida Ela é bem gordinha Ela tinha um cortinho Da cesariana Aqui embaixo Cara, e aí eu comendo ela Porra, e eu gosto E eu sou um cara legal na zona Eu pago a bebida Eu gosto de namorar E eu combino com a rapariga Dá conquista Eu gosto da conquista Vamos namorar Vamos namorar Põe a gordinha baixinha Põe aí Eu saí com a gordinha Fui socando na gordinha E tal Tipo Aí eu comendo a gordinha A gordinha tipo E a gordinha só assim Ela tava com só luz Chorando O cara pegou uma puta Com só luz Juro pra você Aí eu perguntei pra ela Eu falei Moça, você não tá gostando Ela é Eu falei Que essa cara de cu Que você tá lá Aí eu não gosto De cobrar dos homens Eu falei Pô, me deu de graça Mas foi essa cara de feliz, né? Pois é Ela tava chateada Faz só dois meses Então eu não pago A mulher Você que tava com renite A filha da puta A puta tem que ser esperta A puta esperta Ela não Ela não transa muito Por quê? O que acontece? Digamos que o cara Ele gosta a parte de trás Aí Em vez da mulher É cu O cara Aí Se ele combinou De comer Deu cu Você não vai dar o cu pra ele Quer dizer Você vai iludir ele Pra querer comer Da próxima vez Você faz o seguinte Você vai lá E fala Preste atenção Você quer comer Do rapariga Comendo um cu Como é que funciona? É, daí você fica falando Toda hora do cu Aí você quer comer meu cu Aí você vai comer meu cu Você vai socar meu cu Aí você vai gostar Você vai gostar do meu cuzinho Aí o que acontece? O cara se empolga tanto Que tudo aquilo Que ele quer fazer Ele vai e termina Antes de fazer O que ele deveria fazer Meu Deus Aí ele vai Não, mas meu sonho É comer outro cuzinho Ah, então A gente vai ter que marcar Outro dia Mas aí Aí ele marca Ela faz até o tom A voz Eu já cheguei a atender O cara dez vezes Querendo comer meu cu E não comeu Mas não porque eu não queria dar Porque ele não conseguiu chegar até lá Mas alguém já comeu? Alguns, né? Claro São objeto de trabalho, né? É certo Eu acho que falta mais rapariga assim Igual você Não, eu acho que a puta A partir do momento Que ela tem que ser puta Ela tem que ser a puta Sendo aquela puta mesmo Que o cara come Ele lembra deles Eu sou melhor É, eu sou melhor Eu sou aquela puta Que o cara lembra de mim até hoje Nossa, eu sou melhor Aham, ele come Digamos que ele comeu Eu tenho dez anos Eu sou a melhor Eu sou o melhor Isso, eu sou a melhor Rapaz E aí, oito anos de puta E daí foi pra onde? Então, daí eu fiz a besteira De me casar, né? Mas foi um cara Que você conheceu na zona Ou na vida? Conheci na zona Conheci na zona Ele se apaixonou por mim Daí eu pensei assim Cara, esse cara tem dinheiro E vai ser um babaca Que eu vou ganhar dinheiro dele Porque assim, na realidade é assim Eu gosto de transar com o cara Se ele me paga Eu sou a melhor mulher Que ele já comeu na vida dele Nossa, eu consigo virar aquele cara O quarto inteiro Se ele me paga Se ele não paga Ou eu tenho que estar apaixonada Por o cara Mas a paixão em geral Dura dois dias Volta essa conversa aí Se o cara paga Não, se o cara paga Ele pagou Se ele pagou X Ele vai levar X E mais um pouquinho Porque ele vai ter Muita vontade De querer comer de novo Olha só Presta 100 Aí assim, eu já me apaixonei Eu já quero dar Eu já quero ver tudo Presta 100 Só pra eu comprar um remédio Eu quero dinheiro Assim, não Pagou Vamos ver o que você oferece Vamos ver o que você vai prometer Primeiro Eu já peguei a manhã do coelho Eu vou começar pelo coelho Eu gosto de começar pelo difícil Aí quando o cara chega e fala Ai eu quero comer teu coelho Amor, meu coelho é sobremesa Vamos pro prato principal Aí ele vai pro prato principal Mas eu deixo ele tão empolgado Na parte principal Que ele esquece Daí ele vai marcar outro dia Entendi E aí você se apaixonou pelo cara E casou com o cara? Não, não me apaixonei não Ele se apaixonou por mim Primeiro eu deixei ele apaixonado Porque se eu me apaixonasse por ele Eu não conseguiria arrancar dinheiro dele Mas aí tu casou com ele? Aí quando ele faliu Um ano depois ele faliu Eu me separei dele Então isso aí não é casamento não Isso aí não é casamento não Mas eu me casei Poxa, esse peito tá sujo aqui no meio Aqui ó Isso, tá sujo É, eu não sou casado Você casou não pode pegar? É pra você limpar É pra você limpar Então, eu já recebi muito dinheiro Na calcinha Não é pra você limpar os peitos aqui É isso Muito dinheiro na calcinha Agora vale 186 E aí o cara faliu Quando ele faliu Eu fui assim Cara, não é isso que eu quero Pra minha vida Daí eu desisti Não queria mais ser casado Ou ser puta? Não, eu não queria casar Mas puta Mas você voltou ainda? Não Dessa época eu passei um tempo Sem ser puta E daí um dia Eu resolvi voltar a ser puta Com 45 anos Caraca Mas até Hoje eu dei um tempinho Eu te dava 21 Não, agora eu tô com 53 É 45 eu voltei essa puta Caramba, você não foi agora Que ela voltou 53? Eu tô com 53 agora E aí como foi? Aí tu entrou Voltou de empreendimento Não, daí quando eu voltei a ser puta Foi o seguinte Foi uma mulher na casa De swing que eu tenho E ela queria cobrar Eu falei Não moça Não tem como você cobrar na casa Porque é um bar liberal Daí ela mostrou Como que ela fazia Ela falou assim Nossa, eu tinha acabado De colocar o meu silicone Ela falou assim Você devia voltar A fazer programa Eu falei Não tem nada contra Porque eu não tenho mesmo contra Cara, por que eu acho Que não tem contra? Digamos Tem uma mulher bonita E o cara é feio O cara é feio E tem dinheiro A mulher bonita Não quer dar pro cara feio Mas o cara feio Pode pagar Porque ela é mulher bonita É onde que nós entra Então o cara vai pagar E vai me comer É a chance Que ele tem de me comer Porque de graça Eu não daria pra ele Mas se ele me pagar Aí eu dou pra ele Chamo ele de amor Falo que ele é lindo Falo que ele é marido Falo que o pau dele é grande Falo que é grosso Que eu não vou aguentar Vai me machucar Às vezes é pequenininho Ai amor, mas tudo isso Aí eu não vou aguentar Eu vou ter que Ai Que horas vai ser? Quanto horas você vai querer? Vixe, nós só temos De nada do trabalho Aí Então, daí eu voltei Daí eu comentei Com o meu ex-marido Ele falou Um cara que eu já tava ficando Ele falou assim Márcia, mas você fazia programa Como você será novinha Bonitinha Agora você tá velha Ele meteu-lhe essa Ele meteu isso na minha cabeça Eu fui cá Não chama Não Fui no centro Daí a menina já tinha passado Tudo pra mim As pontes, né Como fazer programa Daqui, tô falando agora De 45 anos Comprei um chip Coloquei o anúncio Chip? O chip, não O chip pra mim fazer anúncio Eu fiz anúncio agora Agora tudo na internet Agora não é mais na época Da rua Agora na internet Não, mas essas meninas de site Às vezes estão puta feitas Estão puta feitas Não, os meus colocam real Até hoje eu tenho Ainda falta acompanhante De vez em quando De duas atendidas Vou pra São Paulo Eu coloco Estou indo pra São Paulo Cara, cinco dias Três dias em São Paulo Levanto dez, cinco, dez mil reais E venho embora feliz da vida Aí eu volto a ser a Santinha Assim, ó A gente entrevistou Aqui, antes de você A Moranga A Moranga A Moranga É um menino travesti Aham E a Moranga Deu valores Hoje em dia Você tem uma casa Aham, hoje em dia tem casa Ela tem a casa liberal Aqui, vamos divulgar a tua casa Qual o nome? É isso, Enkibar Liberal Como é que você começou na casa? Eu quero saber da casa Não, eu quero saber Primeiro que ela dançou No Carandiru É, daí eu Estava rodando de manhã Uma dessa mulher Eu quero saber do Carandiru Eu namorei um cara E ele foi preso E ele foi condenado E ele foi pro Carandiru E daí eu fui Você só namorou gente boa, né gente? Não, é Não, mas assim Ou eu gosto do cara com dinheiro Ou com a rola grande Ele era um japonês Que a rola grande Não, isso não é Não, sim, cara Eu tinha 22 centímetros Japonês que a rola grande? Cara, era uma chave Daqui a pouco ela vai falar Que é um chave Searense bonito Com a cabeça pequena Então daí o que acontece? Eu fui e comecei visitar esse cara E lá eu conhecia Aquela famosa Que fazia show lá E da Conga Esse é a Gretchen, né? Não, é Esse é a Gretchen A Rita Cadillac cantava Era com quem era A Rita Cadillac? É bom para o moral É bom para o moral Rita, queremos você aqui E daí o que acontece? Tem que acabar indo E era muito legal transar Lá na cadeia Legal transar na cadeia Era legal transar na cadeia Olha, eu quero abrir um parênteses A moça é casada Tinha casa, comida, roupa lavada Uma cama limpa Ela quer dar buceta outra Na cadeia Carandirou Carandirou Mas era legal Porque é o seguinte Eles pegavam a cama Eles colocavam apenas uma coberta Aí digamos Estava a cama Eu fazia swing Nem sabia que fazia swing Era uma cama Com uma cobertinha Eu estava transando aqui Com o namoradinho Com o peguete Era outra cama aqui Digamos que era 10 pessoas Transando Em cima Ah, hoje está na beliche Vamos para a beliche Vamos subir A pessoa fazia programa No Carandirou Não, essa época eu tinha Não, ele ia atender quem morava lá Ela já morava o cara Estava preso Eu tinha um paquerinha E ele foi preso E eu fui atender ele lá Já pontei da rola grana Da rola grana 22 centímetros E era beliche o pessoal É, tipo Tem ajuda de cimento, né? As camas Aí cada um Ah, tipo O que está novinho Ele vai lá para cima Então Ah, hoje Amor, a gente vai ter que transar lá em cima Me ajuda a subir Que a gente vai Aí Tem o horário Na cadeia tem o horário de visita Então tal horário É tal horário Então Nesse horário Eu tinha que aproveitar o máximo, né? Meu pauzudo estava lá dentro 22 centímetros Aí você ia dar Só para dar Não, ia lá Via ele e estava, né? A mãe dele ficava lá Conversando com as outras velhas E eu estava Não tinha problema nenhum Não, pior Ela gritaria Num quarto só, né? Tomou E as mulheres E o calor que não era E o cheiro Era o derrubo Tudo errado E o cão Borracha queimada Tudo ruim E quem gozava primeiro Que ia saindo E ficava olhando Só olhando nele É, por aí Olha o japonês da rola Tinha que esperar um pouquinho Até quando começava o silêncio A gente começava a desmontar As barracas daí Não, e sem contar Que muito acontecia assim Digamos, tinha rodada Porque às vezes tinha cela Que tinha lá dez caras Aí ia tantos primeiro Depois saía E eu na cama Que a outra já tinha usado Gostava Caraca Mas tem que gostar muito Da pessoa ali, né? E quando você foi japonês? E ele, como ele foi condenado Ele ia pegar cinco anos E não sei o que lá E eu fiquei Me separei dele Falei, não Quem fez o Enri foi você Eu já vi no Carandiru Já dei no Carandiru Porque eu nunca ia imaginar Que eu ia dar um dia No Carandiru Sim Daí já dei Cara, elevador Escada de prédio Eu gosto bastante Fusquinha O meu primeiro lugar Que eu dei Fusquinha Porque não tem coisa pior Que dar no Fusquinha Após essa mulher Não valoriza a porceta dela não Não De Fusquinha ao Carandiru Fusca não Fusca é legal Porque assim Em geral O cara tem que colocar As pernas pra fora Porque se ele colocar As duas pernas Tem que ficar Metade do corpo pra fora E metade dentro Não, peraí O cara coloca as pernas pra fora? É Deixa eu imaginar a cena Um Fusca Que cor esse Fusca? Não será? A mulher vem por cima É, às vezes Do Fusca ou do cara? É bem difícil, né? Eu tô tentando montar Essa imagem na minha cabeça Eu boto os pés pra fora A mulher vem por cima do carro Quando dá sorte De poder abrir A porta do carro É mais fácil Pra não emprestar Monta, monta, vai Monta, soca, soca Vai, mete Não, mina, a imagem Mete Eu entro no Fusca E boto os dois pés pra fora? É, porque não tem como Você ficar com o corpo todo Dentro do Fusca O Fusca é muito apertado, gente Entendi E muitas vezes Também dá uma chance Se o cara não for tão gordo De você ficar abraçado Assim com o banco Da frente O pai, tá tudo errado Isso aqui, meu irmão Ele bota os pés pra fora Do passageiro Isso Cada um pro lado, será? O passageiro e o carona Vocês beberam demais Continua bebendo Até que vocês mais O cara faz o negócio Não, o cara Pra transar no Fusca Ele tem que ser muito bom Tá, e vocês Peraí, o Senna perguntou Você já transou em lugar pior Do que no Carandiru? Ela falou Num Fusca Não Fusca Porque o Fusca é um lugar apertado É muito, muito apertado Tinha 10 pessoas na cela Minha, contigo lá Não, mas cada um Tava em cima da cama ali Só sentindo o chefe Eu já transi em 4 pessoas No onçaveiro Aí, tá vendo? Com os pés pra dentro Ou pra fora? Pra drento Pra drento Pra drento Nossa, peraí Eu sou fudido Você é fudidão Eu sou fudido Peraí Ele disse que transou E fudido Ele não disse Mas você lhe deu Ou você fumeu? Ele disse que fumeu Isso aí é um detalhe Que só quem tava lá sabia É porque ele falou Que era fudido Ah, então Ele é fudido Então, ele falou fudido Duas vezes Eu achei que Forneceu Com os pés pra dentro Você disse Quem bota os pés pra fora É o cara Tem que ficar meio de cocadinha Assim, então É complicado Ela tem um concurso De rola É A gente Fizemos o concurso Novembro do ano passado Da menor pica De Curitiba Tá, mas ela tem que dizer Como é que ela criou a casa Se acaba, se acaba, se acaba Se acaba Tem o concurso Da maior pica E a menor pica Da maior pica É, a maior pica Foi 24.5 Vamos fazer outro A parte 2? Bora, vamos fazer A gente tá rocha Gente, deixa o like Se inscreve no canal Porque quando a assunto É estendida e é bom É, fazemos Passamos no seu programa Vamos pra você não ficar Aí 5 minutos Era pra ser 20 minutos Mas quando ele começou A rodar ao redor Do cu da moça Não deu certo Qual que é a tua casa Em Curitiba? Enki.bar Enki.bar Liberal Enki.bar Aqui em Curitiba Qual que é o teu Instagram? É Marcia É Underline Podliberal Ou Enki.bar Vamos deixar aqui No link Na descrição do vídeo Tá? Mosca Teu Instagram Felipe Mosca Me segue lá No Instagram No Youtube No TikTok Próximo domingo Tem a segunda parte Ela falando Ela fez o concurso Onde foi o concurso de pau? Foi onde? Foi na Enki.bar Que é aqui em Curitiba. É aqui em Curitiba. Por quantos inscritos tinham no concurso de pau? Então, na realidade, a gente não faz inscrição. A gente pega-se na hora, mas a gente fica divulgando que vai ter o concurso. Por quê? Às vezes o cara se inscreve e ele não aparece. Então, a gente faz o quê? Ó, vai ter o concurso tal dia, a pessoa chega e fala, ó, quem tiver o pau pequeno, sobe. Aí, assumiram, tem cinco centímetros, vai descendo, vai descendo. Imagina essa chamada. Gente, quem tiver o pau pequeno, sobe. O cara é... Aí, temos um cliente que tem o... Eu sei que o pau pequeno... Calma, você vai contar daqui a pouco. Daqui a pouco eu conto. Próximo domingo vai estar a segunda parte aqui da Rapariga Raiz. Deixa comigo. Ela tem cheiro de rapariga mesmo. Tem cheiro de rapariga? Tem cheiro de quem? Ela vai contar agora. Esse aqui, e quem vai primeiro?